Hoje o Atlético entra em campo para enfrentar o Corinthians com algumas ambições, com alguns desejos nesse jogo. O primeiro deles é a vitória pensando em se estabelecer nesse primeiro grupo do Campeonato Brasileiro e voltar ao G4 onde o próprio Corinthians se encontra, sabe? Mas também, eu acredito que seja o jogo internamente avaliado como um jogo da comprovação. Um jogo que o Atlético enfrenta um protagonista do futebol brasileiro, um dos principais times da competição, já que o Corinthians frequenta o G4, já foi até líder em algumas rodadas e um dos principais times do país, sabe? Então é aquele jogo grande, é aquele jogo que o suficiente não basta, sabe? Você não pode jogar 60, 70, 80%. Você vai ter que jogar 100, 120, 130, porque cada dividida, ela tem uma importância muito grande no jogo, né? É o que a gente sempre bate na teca. O jogo é feito de detalhes. E o Atlético, ele vai precisar controlar mais os detalhes, até mesmo que o próprio Corinthians, para sair vencedor essa noite da Arena. Fica aí um incentivo para quem puder fazer parte dessa festa, né? Está apoiando o Atlético no jogo, que o fator casa vai ser muito importante, que o fator torcida vai ser muito importante. E como em todo dia de jogo, a gente vai fazer o como eu escalaria o Atlético. Pensando num plano para derrotar esse Corinthians, pensando num plano para neutralizar as qualidades, sabe? E fazer com que o Atlético tenha o melhor jogo possível. Vou mandar um salve para os nossos patrocinadores. KTO e Evolução Pisos. E aí, o United Jim, lembrando que apostando nesse jogo com o nosso código, né? KTO, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. E é um jogo que é prato cheio, hein? Prato cheio para cartão, prato cheio para escanteio. Abre esse olho, hein? Prato cheio para gols. Acho que vai ser um jogo com alguns gols. Então vamos direto para o campinho. Porque dessa vez, eu botei até o campinho do Corinthians. Algo que eu não costumo fazer. Mas eu acho que nesse momento é importante porque você vai entender muito bem os duelos individuais, sabe? E é um momento que os duelos individuais, eles têm bastante relevância na partida como um tudo. Não é o Atlético que vai a campo. Isso precisa ficar claro. É o Atlético como eu escalaria. Óbvio. Luiz Felipe Scolari, ele tem muito crédito e sabe o que está fazendo. Mas algumas mudanças acabam sendo importantes ali. Podemos dizer assim. No gol do Bento, acho que não tem muito mistério, né? Se a gente for falar dos confrontos, é interessante. Um goleiro experiente como o Cássio versus um goleiro jovem. Talvez o Bento tenha feito a melhor partida dele desde que assumiu a titularidade no Atlético. No jogo contra o Fortaleza, onde o Bento realmente vai muito bem. Se destaca. E consegue ali garantir um empate para o Atlético. Então acho que não tem muito motivo para pensar na saída do Bento. É aquilo. Ficar ligado no jogo aéreo é uma arma forte do Corinthians também. Mas, como um todo, acho que está bem estabelecido ali. É o primeiro duelo que eu vou chamar a atenção aqui. Kelvin versus o Willian. Cara, assim, o Kelvin vai ter que estar num dia muito bom. O Kelvin vai ter que estar num dia muito bom. Porque o Willian, mesmo não fazendo gols e dando assistências, o jogo do Corinthians passa muito por ele, né? Ele gera muito jogo para o Corinthians, assim. Então, o lateral direito do Atlético, que não tem o seu ponto forte, é a defesa. Eu acho que... Eu vou até mudar, mano. Eu vou até mudar. Acho que o Kelvin vai ficar muito exposto. Pensando num lado direito um pouquinho mais protegido, eu entraria com o Eric. Acho que esse confronto o Eric e o Willian é mais justo. O Eric tem uma noção defensiva melhor. Acho que o Willian vai ter um pouquinho mais de dificuldade ao encarar o Eric do que propriamente dito o Kelvin. E pra esse lado direito também não virar uma água. Provavelmente a gente não vai ter o Canóbio, que ainda não está recuperado de lesão, que é o cara que auxilia muito o Kelvin. Então, alguém com uma noção defensiva maior. Eu manteria a zaga do jogo contra o Fortaleza. Mateus Felipe e Nico. Achei que foi uma zaga que desempenhou bem o papel, conseguiu se impor fisicamente ali. Sabe? Uma zaga que fez bons armes. Estava muito atenta na transição. E é natural que o Corinthians, em alguns momentos, com as peças de velocidade que tem, opte por um jogo de transição. Até mesmo o centroavante, o Roger Guedes, sabe? Acho que, por exemplo, o Matheus grudando no Roger Guedes. O Roger Guedes vai ter muita dificuldade, como outros atacantes já tiveram. O Matheus é um zagueiro muito físico e tudo mais. Acho que é um zagueiro mais atento, inclusive, do que o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, a gente sabe que, inclusive, é cria do Corinthians. É um jogador que vinha cometendo alguns erros. O Nico, eu acho que ele conseguiu assumir bem esse papel de líder na defesa do Atlético. E o Matheus acompanha bem, sabe? Então, acho uma zaga mais segura, acho uma zaga mais séria. Menos propensa ao erro. É minha zaga. É basicamente minha zaga. Enquanto o Thiago Eliano não voltar, eu insistiria em Nico e Matheus. Uma zaga jovem. Uma zaga que tem um cara mais rebatedor e um mais construtor. O Matheus jogando mais sério em Nico, mais técnico. E para fechar a linha defensiva, a Abner para marcar o Adson. Vai ser outro bom confronto. O Adson vem jogando muito bem. Fez gol contra a Juventude na última partida. O Adson vem fazendo uma movimentação de sempre atacar muito por dentro, sabe? Então, que o Abner tenha essa leitura para conseguir acompanhar o Adson. O próprio William também afunila bastante o jogo. Então, no processo de marcação individual aqui do Atlético, eu tenho certeza que esses dois jogadores vão precisar de muita atenção, sabe? E, obviamente, o Abner como uma arma ofensiva. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Duplas de volantes. A gente não deve ter o Christian ainda, que só volta a treinar na próxima segunda-feira. Então, o Gumouro, que vem de um jogo muito bom contra o Fortaleza também, protegendo ali a área, sendo esse cara da contenção, o volante mais camisa 5, né? Até mesmo para grudar no Renato, nos avanços do Maicon. E do lado dele, eu pensaria no Cittadinho. Pensando num jogo mais competitivo. Cittadinho cresce em jogo grande. Você tem um cara bom em transição, sabe? Acho que pode ocupar aquele espaço ali pelo corredor esquerdo, que o Christian ocupava muito bem na fase ofensiva. Então, acho que o Citta, ele... Acho que o Citta é interessante, de alguma maneira, assim. Você ter um cara do peso, do tamanho de Cittadinho no jogo como isso. Duque, a Heróis e Maicon devem ser os volantes do Corinthians. E eles vão ter que ficar responsáveis por Terence, né? Davi Terence, nosso protagonista, tentando explorar essas costas dos volantes. Obviamente, podendo encostar mais no centroavante, mas flutuando. É aquilo. O desafio que o Terence tem em todos os jogos, né? Um Terence que ele não pode se contentar ser um segundo atacante. É um Terence que ele é um meio atacante. Óbvio, tem a chegada, tem a finalização. Tem essa característica de carregar a bola, buscando um lance mais agudo. Mas também é um cara da enfiada de bola. É o cara que cadencia mais o jogo quando é necessário. Então, o Terence fecha aí naquele espaço. Na ponta esquerda, que vai enfrentar um Fagner voltando de lesão, o Coelho. Sabe? Porque eu acredito nessa movimentação aqui. Os pontos do Corinthians vindo pra dentro. Os laterais do Atlético acompanhando. E o corredor externo vai ficar nesse duelo. Entre laterais e pontas, sabe? Lateral do Corinthians e ponta do Atlético. Então, o Coelho de Fagner, o Coelho vai ter que se virar ali pra passar do Fagner. Que é um leão marcando, mas é um Coelho também que tem drible, tem um contra um. Perdeu aquele gol contra o Fortaleza, mas muito por causa da questão do gramado. Eu acho que é um jogador que vem jogando bem, associativo. Torcer pra ele e o Abner terem mais trocas, né? Eu acho que os dois crescem quando um joga mais perto do outro. Sabe? Um Coelho que pode decidir o jogo numa finalização de média e longa distância. Isso é algo que o Corinthians vem sofrendo. O Cássio não é o goleiro com a mesma agilidade de antes. Então, tanto Terence quanto Coelho são jogadores que batem bem na bola. Não acredito que a gente pode ver algum benefício nesse quesito. Essa é a trovança pra concorrer aqui com os jogadores do Corinthians. O Pablo, acho que não tem muito mistério. Voltando de lesão, vinha sendo um jogador fundamental pro time do Atlético. Até pra tirar João Vitor e Raul, que são zagueiros muito móveis dessa zona de conforto deles. Acho que o Pablo é um nome interessante. Na ponta direita, eu iria de Vitor Roque. Voltando de seleção, fez gol, tá com moral. Sabe? Pensaria no Vitor Roque assim pra ser uma peça da amplitude, da velocidade. Um jogador muito direto. Um jogador que vai pra cima. Por que eu botei os jogadores do Corinthians? Que eu quero fazer também a fase ofensiva e a fase defensiva pra vocês entenderem. O Corinthians, ele marca um pouquinho diferente do Atlético. Sabe? O Corinthians, ele marca mais ou menos assim. Ele tenta fazer uma linha... Ele tenta fazer um 4-1-4-1. Ele deixa o Duque Heróis na entrelinha. Ele bota Michael e Renato. Sabe? Adson e William descem pra fazer essa linha de 4. Enquanto o Roger Redis fica um pouco à frente. O William tem menos compromissos defensivos. Então, o William fica mais ou menos aqui. Como o Atlético pode atacar? Coelho bem aberto. Gerando amplitude por um lado. Vitor Roque mais próximo da área desse lado. Mas invertendo bastante. Pode ser um Vitor Roque bem aberto. Mas gosto do Vitor Roque se aproximando da área. Hugo Moura gerando base aqui. Um Eric por aqui dando sustentação. Um Cita explorando o corredor aqui. Um Abner buscando as costas do Adson. Nico e Matheus sobem, sabe? O Cita pode até botar aqui na frente do Renato. Cita tentando explorar esse corredor aqui. Pelo lado esquerdo. Algo que o Christian faz muito bem. Pablo duelando com os zagueiros. E o Terence tentando buscar as costas da volância o tempo inteiro. Então, acho que o Atlético ataca mais ou menos assim, sabe? Uma saída apoiada. Os laterais participam muito desse processo de saída de bola. Pra correr menos riscos. Mas um Abner que vai estar sempre ali tentando auxiliar o Coelho. Chamando o Cita pro jogo também. O Terence podendo cair por aquele lado. No lado direito, um Eric e o Vitor Roque. Tentando explorar nas velocidades. Na velocidade, principalmente ali nas costas do Fábio Santos. Pablo duelando com a zaga. Vitor Roque e Terence tentando encontrar um espaço nessa zona central. Como o Atlético deve se defender? E como o Corinthians deve atacar? Roger Guedes se movimentando muito também, sabe? Assim como o Pablo. O William por aqui. O Hugo fechando espaço aqui. O Eric fechando espaço aqui. O Abner fechando espaço aqui. O Michael por aqui. Renato por aqui. O Cita aqui. O Adson bem na amplitude. Fagner ajudando aqui também. Coelho auxiliando. O Vitor Roque auxiliando. O Duque Herói chegando também. Vendo esse jogo de frente. Terence, Pablo. E a saída de três tradicional do Corinthians. Onde ele abre bastante o João Vitor de um lado. Centraliza o Raul. E o Fábio Santos auxilia. Então o Maicon vem aqui pegar a bola. O Duque Herói desce para fazer uma saída de três mais um em vários momentos. O que eu acho que a gente tem que ficar ligado? Obviamente com os jogadores de lado do Corinthians. As movimentações. Quando ele vai para dentro. Quando ele vai para fora. Tentar cortar as infiltrações de Maicon. Tentar tirar a dinâmica do Renato. Deixar o Corinthians tocando bola mais atrás. Lembrando. Esses jogadores aqui. Eles são responsabilidade de marcação de Terence e Pablo. Então se um Fábio Santos avançar. Um Pablo tem que acompanhar. Se um João Vitor avançar. Um Terence tem que acompanhar. Esses jogadores. Eles não são liberados de marcar. Acho que muita gente acaba acreditando nisso. Mas não são. Então tem que ter um encaixe individual certinho. Sempre possibilitando que alguém fique na sobra. Os laterais do Corinthians não são tão agudos. O Fábio ajuda mais que o Fagner. Mas também naquele lateral de chegar a todo momento. Então acho que o Atlético querendo ou não. Ele tem um encaixe. Ele não quer. O que vem acontecendo em vários momentos e vem atrapalhando. Terence e Pablo marcando aqui. O que que acontece? Já no espaço muito grande nas costas deles. Que a gente tem esses dois jogadores marcando numa linha mais baixa. Acho que é uma tendência. Senão a gente sempre vai estar em desvantagem no meio. Porque supondo. Terence e Pablo aqui. Raul quebrou essa linha de pressão. Olha como você já tem um 3 contra 2 aqui. De Cita, Hugo Moura, Maicon, Duqueiroz e Renato. Se é um do ponto, eu via pra dentro. 4 contra 2. Sabe? Então que esses dois jogadores de frente. Eles tenham mais bem definidos. A altura da marcação deles. Mas de qualquer maneira. Como eu falei. É um Atlético que tem um elenco suficiente. Para encarar esse jogo. E competir bastante. Valeu rapaziada. Temos juntos.